De volta já aqui com Bem Assim. E olha só pessoal, nos últimos dias, quem acompanha aí as redes sociais principalmente, viu que a cantora Anitta relatou que vai precisar se submeter a uma cirurgia referente a endometriose. E aí esse assunto veio aí muito à tona e fez o alerta, acendeu um alerta para muitas mulheres que tinham sintomas parecidos com o dela e que ainda não tinham achado o diagnóstico. A endometriose, pessoal, ela é uma doença que acomete cerca de 6 milhões de brasileiras. Os sintomas, eles aparecem logo na primeira menstruação e acompanham a paciente até a menopausa. E até lá, a condição, ela gera vários desafios que podem comprometer a rotina e até mesmo a vida reprodutiva da mulher. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é a ginecologista Cláudia Pinto. Ela é do Apo e Vida e vai nos ensinar muito mais agora sobre o tema. Bom dia, doutora Cláudia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada, né? Esse tema tão polêmico, né? Depois de 8 anos, né? Pois é, doutora. E descobrindo a endometriose, isso leva a crer que a gente tem que ter mais ouvidos, né? No que a paciente sente, tá? Porque ela vai ser submetida à cirurgia. Por quê? Porque com certeza já está com complicações. Então, quanto mais precocemente a gente avaliar a paciente como um todo, né? E focar. Isso não quer dizer que toda dor que a paciente vai ter vai ser endometriose, não. Mas é um quadro bastante gritante que a gente tem nos consultórios. Que a primeira característica que a gente tem que ver nas pacientes é dor. Tanto a dor pélvica, como a dor durante o período menstrual, irregularidade menstrual, dor do âmbito sexual. Então, a gente tem que olhar mais profundamente nessas pacientes para não ter complicações como ela vai ter. Que com certeza já é uma complicação da endometriose. Hoje, o que a gente sabe é que a endometriose é uma doença multifatorial. Não é só por causa da implantação do endometrio fora da cavidade uterina que a paciente vai ter complicações, não. Isso vai depender muito, muito mesmo do estilo de vida da paciente. Se a paciente for estressada, se a paciente não tiver uma boa alimentação, não tiver um estilo de vida saudável, Essas complicações, ela tem que ser mais agravante. Então, quanto mais precocemente possível a gente diagnosticar, mais precocemente possível vai ser a remissão. Hoje, a endometriose, ela não tem cura, tá? A gente, às vezes, cura paciente quando é em estado inicial, quando tem pouca implantação. Mas as complicações são oriúneas, são muitas complicações, principalmente na idade reprodutiva feminina. Porque, hoje em dia, a gente não estabelece a idade física, assim, que a paciente, ela vem apresentar endometriose. Então, ela pode aparecer em qualquer período, desde a primeira menarca até mesmo a última menstruação. É, doutora, no caso da Anísia, o diagnóstico aí demorou cerca de oito anos. É normal que o diagnóstico, ele demore tanto assim a ser realizado? É, se a gente ginecologista não adaptar, ter, assim, um ouvido bem equilibrado, pra gente ver as características da endometriose, ela pode passar desapercebido, tá? Porque a maioria das mulheres, ela pode ter dor durante o ato sexual, até mesmo depois, isso vai depender muito do período. Não vai significar, necessariamente, que seja endometriose. Que seja endometriose, tá? Mas é assim, mas tem que ser um estudo minucioso, porque a endometriose, ela pode ter quadros clínicos dependendo da sintomatologia. Mas tem pacientes que a gente não consegue diagnosticar, porque não tem sintomatologia nenhuma. Às vezes é um achado, durante o exame, né, que faz anualmente, é um achado. Então, nessas pacientes, o bom era que a gente pudesse pesquisar em todas as pacientes, né? Mas muitas pacientes não têm condições de fazer os exames propriamente dito, né? Que hoje o exame primordial que a gente tem pra saber mesmo que a paciente tem endometriose é a história clínica da paciente, o quadro clínico, principalmente a ressonância magnética. Que vai identificar, né, caso tenha alguma anormalidade. Isso. Tem alguma causa específica pra endometriose, algum fator de risco, doutora, ou não? Então, os estudos evidenciam, né, que hoje é multifatorial, né? Mas, principalmente, a implantação do endométrio, que é aquela parte que descama durante a menstruação, fora da cavidade uterina. Alguns estudos de ódio dizem que é porque a paciente tem muita contração durante a menstruação, né? Então, tem aquele sangue menstrual retrógrado. Outros dizem que é porque o outro é retrovertido. Mas, ultimamente, né, os estudos vêm evidenciando que são múltiplas causas, né? Tanto é que tem pacientes que têm simpontomatologia e tem outras que não têm. Isso vai depender muito do estágio que ela esteja, né, do ciclo que ela tenha e do quadro clínico também. E, doutora, quais são os sintomas referentes à endometriose? É a dor mesmo? É. A endometriose tem vários sintomas, né? Tanto é que ela é de difícil diagnóstico. Tanto é que a Anitta, ela passou oito anos, né, pra saber que tem endometriose. Sofrendo isso. Sofrendo com dor, só que a dor dela é após o ato sexual, que a maioria das pacientes tem cólica, tem dor, né? Que é um sintoma meio assim, meio que a gente não avalia tanto quanto os outros sintomas, que pode ser irregularidade menstrual, a paciente pode aumentar o fluxo menstrual, ela pode ter dores crescentes durante o período menstrual, são aquelas cólicas totalmente crescentes, cada ciclo aumenta cada vez mais. Tem a dispaneuria, que é após o ato sexual, ela tem muita dor. Então, tem vários tipos de quadro clínico e citomatologia. Quais são as consequências que a doença, ela traz pro nosso corpo? Então, as consequências são variadas, desde a regularidade menstrual até as complicações, que são as chamadas aderências pélvicas. Essas complicações ocorrem por quê? Porque toda vez que a paciente, ela menstrua, os focos de endometriose, ele tende a sangrar. Então, qualquer local que ele tenha, ele vai sangrar. Então, sangramento, ele causa um processo inflamatório, que é a liberação de citocinas inflamatórias. Isso vai causar o quê? Provavelmente, inflamação local e aí produção de colágeno, né? Então, vai ter as aderências pélvicas, é isso que dói na paciente. Porque ocorrem as aderências, tem aderência ultravesical, aderências que cola todo o intestino, então vai depender muito do grau de implantação. A gente preconiza endometriose por grau, de grau 1 até grau 5. No grau 5, é da Anitta, né? Que ela vai já fazer, através da videolaparoscopia, a retirada das aderências. Ela só vai queimar os endometriomas, mas isso não quer dizer que ela ainda possa ter, mas pode ter também, porque ali é um processo inflamatório crônico, que não tem como reverter e vai depender muito do grau, né? Se o grau for leve, a gente tem outro tipo de tratamento, vai depender também, o tratamento depende muito também da idade da paciente. Se ela quer ter menino, se ela não quer ter filhos, se a endometriose é no período mais a torno de 40, 45 anos, que é evidente que a endometriose pode ocorrer em qualquer idade, não é só porque a paciente teve filhos que ela não pode ter. Enquanto a paciente menstruar, ela pode desenvolver a endometriose. Pode acontecer a endometriose. Então, ótimo trazer isso, tá? Enquanto nós, mulheres, menstruarmos, a gente pode ter endometriose. Por isso que é tão importante que você fique regularmente visitando, né, o seu ginecologista ou a sua ginecologista. Doutora, qual que é a relação entre a endometriose e a infertilidade? É verdade ou é um mito que ela pode, sim, acabar atrapalhando, né, no desejo, na vontade da mulher, né, que tem de ser mãe de gerar filho? Então, isso vai depender muito do grau de endometriose. Se a endometriose, ela tiver implantação tubária, tá, ou implantação ovariana, isso aí pode comprometer. É por isso que a gente tem que avaliar o grau de endometriose, fazer vários exames, inclusive a esterossalpingografia, que é um exame primordial junto com a ressonância, pra gente ver se as trompas estão perneáveis. Então, se a trompinha, ela não for, assim, uma implantação endometrial na trompa ou no ovário, sim, ela pode ter uma boa fertilidade. Mas o que complica nessas pacientes que ainda querem ter filho é essas dores, né? Então, paciente ter filho, porque o que a gente faz num tratamento de endometriose é parar a menstruação. Então, parar a menstruação, tratar, ela não vai ocorrer nada. Então, se a paciente quer ter filho, como é que a gente pode parar a menstruação? Ela vai ter que menstruar, né? Ela vai ter que menstruar. E tá aí onde entra a equipe multidisciplinar, né? Com o médico, junto com o nutricionista, que hoje existe nutricionista direcionada só com tratamento de endometriose. Entra o cirurgião, se for necessário, e o psicólogo. Então, a equipe multidisciplinar, que a gente vai discutir individualmente nessas pacientes que tem a prole definida e que não tem a prole definida ainda. Doutora, uma outra dúvida que eu tinha, né? Não tem cura a doença, né? É, depende muito. Eu já curei bastante paciente, tá? Ah, que bom, gente. A gente tem a medicina integrativa, que a gente agloba um conjunto de tratamentos, seja a naturopatia, a ozonioterapia, alimentação adequada, retirar os alimentos inflamatórios, colocar os alimentos anti-inflamatórios, melhorar o estilo de vida, aí a gente tenta regredir. Mas a gente só regride mesmo quando tá na fase inicial. Ok. Quando passa do grau 2, 3, 4, aí a complicação é maior. E aí, mesmo que essa mulher, ela venha a fazer a cirurgia, né? Que é o último caso, ainda assim, ela vai continuar tendo esses sintomas da endometriose? Ainda assim, ela vai continuar com a doença? Então, nesses casos, quando a paciente vai pra cirurgia, a gente tem que parar totalmente a menstruação da paciente, seja pelo método anticoncepcional, seja a plantação do dildemirena, ou através de implantes normais de gestrinoma. Então, a paciente tem que menstruar. Então, enquanto a paciente para de menstruar, a gente pode adaptar outro tipo de tratamento, que é a cirurgia. A paciente, ela não vai pra cirurgia menstruando, não pode. Ela tem que parar a menstruação, porque o processo inflamatório é decorrido dessas inflamações geradas pelo acúmulo de sangue no abdômen, pelos endometriomas. Então, paciente que quer uma prole definida, a gente tem que diagnosticar mais precocemente pra ela não ir pra cirurgia. Então, essas pacientes, a gente faz dois, três meses pra parar a menstruação, ver as condições, melhor o estilo de vida, melhor a alimentação. Depois que ela estiver adapta, a gente começa a desmamar esse tipo de anticoncepcional, para ela ter uma vida normal, porque a endometriose não influencia só no fator emocional, mas no fator também social. Com certeza. Tem muita gente, inclusive, que não consegue nem trabalhar, né? Devido realmente à quantidade de dores que sente, né? Isso. E quando a paciente, ela complica, por exemplo, tem pacientes que jovem já, né? Que não tem a prole, não tem filho, já indo pra cirurgia, né? Como a Anitta, assim. Então, as complicações são oriundas. Tem a cirurgia, depois vem a endometriose de novo, tem outra cirurgia, então é que isso dali, às vezes a paciente tem, não tem condições mais, por exemplo. Se for implantação ultravesical, às vezes a bichica, ela fica muito comprometida, às vezes tem colocação da dialiva, então vai depender muito do grau. Como as mulheres de casa, né? Elas podem identificar sintomas que vão a lei trazer o alerta para que talvez elas estejam com a endometriose? Então, a gente orienta, primeiramente, como é que está o ciclo menstrual. Se está vindo regular, se está vindo irregular. Segundo, como são essas cólicas mestruais? É uma cólica mestrual que você já tinha antes, é uma cólica mestrual que aumenta gradativamente dor durante o ato sexual. É comum a dor durante o ato sexual, dependendo do ciclo da paciente. Se a paciente estiver ovulando, ela vai ter dor. Então, a dor é diferente do dor da ovulação. É uma dor mais crônica, é uma dor que persiste mais de dois, três dias. A paciente tem distensão abdominal, constipação contínua. Então, vai depender muito do estágio que a paciente esteja. Ok. Qual que é a grande dica que fica ou mensagem sobre esse tema para quem está nos assistindo? A gente, como médico, avaliar a paciente como um todo e levar em consideração o que a paciente tem para nos dizer. Porque tem muitos quadros clínicos que vai diferenciar de uma paciente para paciente. Nada melhor do que você pedir exames complementares adequados. Não quer dizer, é melhor a gente pecar por excesso do que pecar não pedindo. Porque a Anitta passar oito anos para depois saber que tem endometriose hoje é muito raro. Pois é. Eu fiquei muito impressionada com o caso dela, inclusive. Ela disse que alguns médicos com quem ela tinha se consultado acreditavam que ela estava tendo uma infecção urinária por repetição e que as dores eram derivadas dessa infecção urinária. Não nem cogitaram ser a endometriose. E assim, foi um... Machado, né? Foi, assim. Ela estava acompanhando o pai, que o pai dela precisou também fazer uma cirurgia. Eu nem sei muito sobre isso. O pai dela precisou fazer uma cirurgia de urgência. E aí, quando ela estava acompanhando o pai no hospital, ela comentou com a doutora sobre as dores, né? Uma doutora que estava acompanhando o pai. Aí, essa doutora chamou um especialista em endometriose e aí eles foram, fizeram os exames e descobriram. Realmente, assim, são muitos anos, né? Que uma mulher fica ali sofrendo, sentindo dor. Então, se você sente dor, procura o teu ginecologista ou ator ginecologista da mulher. E vai lá e fala sobre todos os teus sintomas. E se você é médico, né? Como a doutora Cláudia que bem colocou, analisa, leve em consideração, pede os exames. É melhor, né? Se descobrir logo no início, né, doutora? Isso. Quanto mais precocemente, mais a gente pode evoluir. Do que deixar isso pra depois. Porque aí, realmente, pode ser mais complicado essa cura. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Maravilhosa. Adorei. Bom dia. A doutora Cláudia Pinto, ela é de lá do Up Vida. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Você que tá aqui, ligadinho, a gente não vai sair daí. Pra gente fechar aqui o programa, vamos ter música já, já, viu? E é música, gente, que tá sendo finalista em um concurso lá em Londres. Já, já eu conto mais dessa história. Música 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 Música